Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Guerra comercial. Donald Trump anuncia que Estados Unidos vão adiar aumento de tarifas aos produtos chineses. Osda divulga hoje relatório de oferta e demanda com dados sobre a safra de grãos. E em Mato Grosso, incêndio destrói mais de 4 mil hectares de pasto em fazenda de Canabrava do Norte e deixa pelo menos 35 animais mortos. Na meteorologia, os modelos de previsão começam a indicar o cenário de chuvas para o Brasil Central. E você vai ver também que o secretário da Receita é demitido e Bolsonaro descarta a criação de novo imposto nos moldes da extinta CPMF. O Mercado e Companhia já está no ar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o adiamento da elevação de tarifas de 25% para 30% sobre US$ 250 bilhões em produtos da China. A medida que passaria a valer em 1º de outubro agora deve entrar em vigor só no dia 15. Ainda ontem, mais cedo, a imprensa chinesa também havia informado que Pequim vai isentar de tarifas extras 16 tipos de produtos americanos. Pelo Twitter, Trump diz que espera que a China volte a comprar grandes quantidades de produtos agrícolas dos Estados Unidos com o anúncio de adiamento das tarifas. O presidente americano comentou que tomou a decisão a pedido de Liu He, vice-premier chinês, diante do fato de que a República Popular da China vai celebrar o 70º aniversário em 1º de outubro. De acordo com Trump, a decisão é um gesto de boa vontade. O Ministério de Comércio da China expressou satisfação com a decisão do presidente Donald Trump de adiar um aumento de tarifas sobre algumas importações chinesas, antes de equipes de médio escalão realizarem uma reunião preparatória para a próxima rodada de negociações bilaterais prevista para outubro. O porta-voz do Ministério, Gao Feng, diz que empresas chinesas começaram a fazer levantamentos de preços de bens agrícolas americanos. Pequim suspendeu as compras desses produtos em agosto, quando a relação comercial entre os dois países sofreu forte deterioração. O levantamento de preços que podem levar os chineses a retomar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos inclui itens como soja e carne suína. Ontem, a imprensa chinesa informou que Pequim vai isentar 16 tipos de produtos da primeira rodada de tarifas extras a importações dos Estados Unidos a partir do próximo dia 17. A isenção vai valer por um ano. A medida contempla uma série de medicamentos e inseticidas, assim como restituição de tarifas já pagas sobre alguns bens. Nós vamos já analisar o impacto desta medida na demanda pelos produtos agrícolas aqui do Brasil. Conversamos agora, ao vivo, com o Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agra Invest Comodities e está no Paraná. Marcos, muito boa tarde. Qual é a reação do mercado a essa expectativa do adiamento da elevação de tarifas e uma possível volta das negociações no mercado agrícola entre China e Estados Unidos? Exatamente, Kelly. Isso vem atrás do otimismo para o mercado e principalmente para a soja, que nesse momento Chicago tem uma alta de 20 centavos por bucho. Otimismo para o mercado que acredita que vai haver de novo uma trégua nessa batalha comercial e isso significa mais demanda chinesa pelos produtos norte-americanos? Não era para estar subindo muito mais, então? Kelly, pode subir sim, mas é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, lembrando que os Estados Unidos e o Brasil são concorrentes diretos pelo mercado chinês de soja. Então, se a China concentrar sua compra nos Estados Unidos, isso pode acabar repercutindo negativamente aqui para o Brasil. O mercado tem trabalhado com um rumor, e essa notícia ainda não foi confirmada, que a China poderia estar comprando 5 bilhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, zerando a tarifa de importação, ou seja, baixando ela para os seus atuais 25%. Isso aí trouxe todo esse otimismo para a Bolsa de Chicago. E lembrando que logo mais, às 13 horas de Brasil, teremos relatórios de oferta e demanda dos Estados Unidos. Exato. A gente vai falar do relatório do ISDEI daqui a pouquinho. Antes disso, quero continuar focado nessa conversa sobre guerra comercial. Como que essa notícia de um adiamento da elevação das tarifas afeta os prêmios nos portos? Com essa alta na Bolsa de Chicago para a soja, dólar ainda acima de R$ 4,00, como é que está o apetite do produtor brasileiro para negociar a safra nova? Por enquanto ainda, a gente acompanhando mais o mercado, uma vez que esse dólar, semana passada, tínhamos aquele forte rally, muitos produtores já venderam suas sojas safra nova e para aqueles que aproveitaram a alta do dólar, fizeram o seu adiamento, hoje é um bom momento em que ele começar a encarar a oportunidade de fixar esse push-up. Diga para a gente, a sua expectativa e da Agra Invest Comodities é de que a guerra comercial vai passar por uma trégua? E qual é o efeito colateral para a formação de preços, por exemplo, da safra de soja que começou a ser plantada no Brasil? Tem muitas respostas ainda para nós termos essa definição, esse fim da guerra comercial. Eu particularmente não acredito que essa guerra vai encerrar agora, nessa próxima anão. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser resolvida. O importante é o produtor do Brasil entender que a gente concorre direto com os Estados Unidos. Eu acredito ainda que deva ocorrer uma redução da safra americana em função de todo o atraso norte-americano, mas Chicago, na minha opinião, ainda em função dos grandes estoques de passagem, segue com as suas altas limitadas. Para o Brasil, nesse momento, para o produtor de soja, é melhor que a guerra comercial continue a fim de que a demanda da China se desloque mais para o Brasil e a gente tenha prêmios nos portos mais altos? Ou é melhor que a guerra comercial entre em trégua e os preços da soja na Bolsa de Chicago fiquem mais altos? O que remunera mais? Agora foi a vez de Mato Grosso do Sul. Decretar estado de emergência por falta de chuva. Essa situação de tempo seco que atinge o centro-oeste e que fez com que Mato Grosso também já decretasse situação de emergência. Lembra que existem regiões em que, pelo menos há quatro meses, não chove. Os decretos autorizam os Estados a adotar as medidas necessárias à prevenção e combate dos incêndios florestais e também à manutenção dos serviços públicos nas áreas atingidas pelas queimadas, além de adquirir bens e materiais sem fazer licitação, suspender contratos administrativos sem pagar rescisão e também auxílio para combater esses incêndios. A medida de situação de emergência vale por 180 dias. Em Canabrava do Norte, Mato Grosso, o fogo avançou sobre áreas rurais. 4 mil hectares de passo foram destruídos pelas chamas e, pelo menos, 35 animais morreram. Nós vamos até Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde está o jornalista Luiz Patroni, que tem mais detalhes. O prejuízo foi milionário nessa região atingida pelo fogo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma história triste, de uma triste realidade que está acontecendo aqui em Mato Grosso, em várias regiões e lá em Canabrava do Norte, que fica mais ao nordeste do estado. Uma situação terrível pelos relatos da própria administração municipal e, claro, dos produtores que lá estão. O prejuízo, nesse caso específico, de uma das fazendas atingidas chega a pelo menos um milhão e meio de reais, segundo o produtor que arrenda a área. A gente tem algumas imagens que mostram, imagens fortes, tristes, que mostram o cenário de destruição dessa propriedade. O fogo começou ali na região, uma região conhecida como Furnas, em Canabrava do Norte, começou no domingo e foi avançando propriedades após propriedades. Ali, pelo menos três propriedades foram atingidas por essas chamas. Mesmo com o pessoal tentando combater o incêndio, não foi possível. E aí a gente está vendo o resultado. Na propriedade que é arrendada pelo seu Derso Portilho, foram 35 animais mortos, sendo 21 vacas paridas e 14 bezerros e 4 mil hectares, pelo menos, de pasto destruídos nessa propriedade dele. Ele falou para mim por telefone há pouco que toda a área de pasto da propriedade foi dizimada pelas chamas. Além do prejuízo com a perda dos animais, com pasto, a gente percebe também que toda a parte de cerca da fazenda foi completamente destruída, muitos quilômetros de cerca e também as demais benfeitorias. Pelas contas do produtor, pelo menos um milhão e meio de reais de prejuízo. Lembrando que foram três propriedades atingidas, esse é apenas um dos casos. E a situação não atinge apenas essas fazendas. Todo o município está envolto debaixo de fumaça e com preocupação muito grande no campo por conta desses incêndios. O município de Canabrava do Norte é um dos municípios aqui em Mato Grosso que não possuem estrutura do corpo de bombeiros. O município de Confresa que tem esse serviço e precisa ver esse deslocamento até lá. Porém, Confresa também está enfrentando grandes incêndios e, claro, a falta de mão de obra, a falta de pessoal para atender todos esses chamados, o que preocupa ainda mais a situação. Pelas contas da prefeitura, querem, são pelo menos dois terços das propriedades rurais já foram atingidas pelo fogo. Olha o absurdo deste número. O município decretou situação de emergência, vale por 180 dias esse decreto do município. O prefeito está aqui em Cuiabá também conversando com as autoridades do Estado para tentar viabilizar, facilitar a contratação, por exemplo, de caminhões-pipa para tentar resolver a situação ou, pelo menos, amenizar essa situação. E ele mandou um vídeo para a gente esclarecendo o que está acontecendo e relatando toda essa preocupação e esse cenário triste vivenciado ali em Canabrava do Norte. Vamos ver, então, o prefeito, o que disse o prefeito ali de Canabrava do Norte, o João Cleiton de Medeiros. Olha só. A situação em Canabrava do Norte está um pouco delicada com relação às queimadas que assola, principalmente, a zona rural do nosso município. Praticamente, já foi consumido dois terços de toda a zona rural. Esses produtores estão tendo uma tremenda dificuldade porque, além da perda da sua pastagem, da parte da sua lavoura, teve veículos danificados, rebanhos que acabaram sendo mortos pelo fogo. E hoje de manhã a gente confirmou com o laticínio, nós somos uma bacela inteira, 50% da produção de leite do nosso município já foi diminuído e a tendência é que piora ainda mais. Esse produtor vai ter que vender parte do seu rebanho porque não tem onde esse rebanho ficar e também para poder adquirir insumos, ações para estar no pouco rebanho que ele vai ter que ficar aí para fazer a manutenção deles. A dificuldade é crítica, caótica, decretamos situação de emergência. Estamos aguardando o governo do Norte homologar essa situação de emergência aqui em Canabra. Estamos pressionando o governo para isso e a gente acredita que logo mais a gente consiga pelo menos amenizar essa dor e apagar esse fogo que está de forma incontrolável. Nós não estamos conseguindo locar caminhões nas regiões pifas para dar esse suporte a esse produto rural. A gente pede encarecidamente que o governo federal, o governo do estado nos ajude porque está fora do controle do nosso município a relação às queimadas. Bom, Kelly, é uma situação bastante complicada, bastante triste. Muitos produtores ali na região tendo que manejar o gado, mudar os planejamentos para poder tirar os animais que estão nessas chamadas áreas de risco, de risco iminente de incêndio, um problema muito sério ali em Canabra do Norte que a gente, infelizmente, tem que trazer aqui mais uma vez uma situação dessas. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acaba de divulgar o relatório de oferta e demanda com dados sobre a safra de grãos. Vamos já trazer as informações e análise para você que nos acompanha com o analista de mercado, Carlos Colgo, que fala ao vivo do Rio Grande do Sul. Carlos Colgo, muito boa tarde. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a previsão para a safra de soja norte-americana? Bom, e esses dados, eles são autistas na sua avaliação? Vamos começar pela soja e depois a gente passa para o milho. Reduziu a projeção de produção, mas dentro daquilo que o mercado esperava ou abaixo? E qual o efeito estimado no preço? É, vamos nos números, então, reduzidos de 100,1 milhões de paneladas de agosto para 98,8. É uma redução bem pequena, quase inexpressiva, fica acima do que o número de mercado esperava e fica 3 milhões de toneladas, com 3,5 milhões, acima do que a instituição para a farmacultura tinha avaliado no mês passado. Então, creio que isso vai frustrar o mercado em termos de autista. Ou seja, o mercado estimava que o corte poderia ser maior, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos corta a previsão, mas mantém ainda uma safra mais robusta do que algumas consultorias e até o próprio mercado estimava. E a sua expectativa é que isso pode gerar uma baixa no preço da soja no mercado internacional? É isso? Sim, porém, a gente tem que lembrar que tem outros fatores no dia de hoje que estão pesando muito mais na roupa da soja do que o próprio relatório do FDA, que é a questão desse, não chamar de armitício entre China e Estados Unidos, de uma boa vontade de compra de soja, carne suína, por exemplo, parte da China, que gerou uma alta forte durante o dia e é possível que essa alta não se faça, lembrando que o estoque final do soja foi reduzido. Até porque estão prevendo que as exportações serão mantidas, com uma safra menor, isso assim é um fator altíssimo. Vamos ver como é que o mercado reage nas próximas horas agora. Certo, do ponto de vista de produção pode ser baixista, mas a redução dos estoques é um dado que pode colaborar para a manutenção dos preços. A expectativa de exportação também teve alguma modificação? Não, aí que dá, não esteve uma modificação, mas certamente só o fato de manter a estimativa de exportação e reduzir o número de produção, ao invés, vai manter o mercado altíssimo durante o dia, sim. Isso não vai provocar uma baixa, só fica abaixo das expectativas dos traders, mas não vai realmente acontecer uma baixa sobre exportações. Há uma demanda mais forte, lembrando que os Estados Unidos já tinham vendido bem mais soja na semana anterior e agora esse anúncio aí, né, de armitício aí do a prégua temporária e realmente as coisas podem melhorar em termos de preços futuros. Prêmios caindo nos portos e preços futuros subindo. Na prática, o produtor que está pensando se vende a soja que tem disponível ou se fecha negócios para safra nova, dado o relatório de hoje do USA, o que o Carlos Kogo recomenda fazer para a soja? Faltou o terceiro componente, o dólar em queda, né? Então, isso também vai afetar. Então, se nós temos uma exportação futura em alta, um prêmio em baixa e um dólar em baixa. Então, essa combinação pode resultar em nenhum grande ganho expressivo ao longo do dia, a não ser, finalmente, que o mercado siga subindo até final do dia, já tinha subido 2,6% antes do relatório e pode subir mais ainda. Então, pode ser um bom momento para a venda de soja, pelo menos soja no disponível. Bom, para a gente encerrar, o milho, qual é a síntese do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe e qual a recomendação do Carlos Kogo? Mexeu muito pouco, diminuiu de 353 milhões de toneladas a safra, 350,5 milhões. Lembrando que a exceção para a Farmer tinha estimado 339. Agora, quero então uma coisa bem interessante que tem que observar aqui. O SD agora pensa em reduções de fato e nós estamos em relatórios de setembro. É muito provado que isso esteja levando a uma redução mais intensa nos relatórios de outubro, onde nós recebemos dados efetivos de colheita. Então, o mercado pode aguardar que novas revisões para baixo deverão ocorrer. Quem tem milho para vender, espera ou aproveita para fechar um pouco de negócio agora? Não, deve esperar. O mercado já criou um ponto a mais de estabilidade, o dólar agora baixou a qualidade de posição do porto, agora tem que esperar e realmente vai aguardar a próxima semana que deve haver uma redução de preço no mercado interno. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto